O Porygon é na verdade uma grande ironia. Satoshi Tajiri, o criador de Pokémon, revelou em uma entrevista que na época em que ele estava trabalhando nos jogos da primeira geração, as pessoas ficavam enchendo a paciência dele, dizendo que era uma perda de tempo, em pleno ano de 1996, investir recursos para desenvolver um jogo para Game Boy, console lançado no ano de 1990. Na época, a tendência já era trabalhar com gráficos poligonais em 3D, mas como o Game Boy não suportava esse tipo de gráficos, ele era considerado ultrapassado. As pessoas encheram tanto o saco do Tajiri com esse assunto de gráficos, que ele acabou criando o Porygon, cujo nome significa, literalmente, polígono. E ele é nada menos do que um pássaro tsuru renderizado com os gráficos 3D da época. Então o Porygon foi colocado no jogo como uma forma irônica de dizer que ele finalmente tinha colocado os gráficos poligonais que as pessoas tanto pediram. Pois é, parece que o Tajiri não é só criativo, ele é bem debochado também.